Olá amigos do YouTube, eu estou aqui para vocês mais um vídeo com pacotes de figurinhas aqui para o nosso álbum, dessa vez eu vou abrir mais 10 pacotes aqui com vocês E bom, eu abri alguns pacotes já antes de gravar esse vídeo aqui alguns dias atrás, eu abri acho que 20 pacotes ou até mais Sem mostrar em vídeo porque o meu álbum de figurinhas está muito bem completado, já tem muita coisa Então de vez em quando, mesmo que eu compre bastante pacotes, às vezes eu não vou gravar vídeo porque senão fica muito massivo, sabe? Eu ficar postando vídeos e mais vídeos de muita coisa repetida, então de vez em quando eu vou postar um vídeo aqui abrindo 10 pacotinhos, 15 pacotinhos E aí sim mostra o álbum, foco em atualizar para vocês o que tem de novo no álbum, né? A gente recebeu aqui o Paul Ruivinho nos cards, esse Paul aqui que eu não sei se a gente tem, tem conferido os Paul ali, eu nem sei das figurinhas direito A gente já tem a maioria, esse do meu tom falante que eu lembro a gente já tem e agora vai vir muita coisa repetida Já estou até anestesiado, digamos assim, já sabendo que vai vir muita coisa repetida, vai ser raro vir alguma coisa nova Tanto que tem várias páginas que vocês vão ver depois, só falta figurinha rara, né? Eu ia falar figurinha rosa porque eu vi essa aqui, a vaca rosinha, olha só Veio card de Paul Esse Paul aqui a gente já tem, se não me engano Esse do Papa Pera a gente tem também E vamos seguindo em frente E bom, para quem não acompanha tanto aí o canal e não sabe Os Subway Surfers, vocês sabem que eu trago muitos vídeos para o canal E eu perdi todo o meu progresso nele algum tempo atrás porque eu tive que resetar meu Lumia que deu problema Então se você ainda não viu o vídeo explicando sobre isso Ou ainda não acompanha os vídeos de Subway Surfers Se inscreve aí no canal, acompanha que sempre tem vídeo novo de Subway E eu perdi todo o meu progresso nos jogos, inclusive os jogos que eu mostro aqui as figurinhas Que a maioria, como eu falei para vocês, eu faço série Eu perdi meu progresso neles E ainda meu Lumia continua com um probleminha, vamos ver se isso vai se resolver mais para frente Olha só, um card aqui de Dragon City Figurinha de Papa Pera, figurinha muito bonita Pelo menos ela é repetida, mas é bacana de colar no caderno depois Essa aqui que eu não sei de que é Eu acho que é com a Papa Pera também Comprei 10 pacotinhos porque às vezes é questão de sorte Essa semana eu peguei e tinha comprado 5 pacotinhos E dos 5 pacotinhos veio 3 ou 4 figurinhas novas Que é até bastante, considerando como eu falei para vocês que eu tenho muita coisa já no álbum Olha só, mais um card de Dragon City Aqui o do Peppa Pig, isso né Esse aqui do meu tom falante Então como eu estava falando para vocês, é muita questão agora de sorte mesmo Não é tanto probabilidade assim Porque é sorte, sabe? Não, claro, probabilidade também Mas é sorte porque às vezes eu posso comprar um pacotinho e vir a figurinha rara já Então tem que ver, né? Às vezes não vou estar abrindo muito pacotinho Às vezes vai vir tanta coisa repetida O Paul Lardocilar Veio esse aqui do Dragon City, se não me engano Eu acho que a gente já tem esse ali Esse do Paul aqui Eu não sei se a gente já tem, como eu falei para vocês A gente tem muita coisa já do Paul E eu tenho visto que muita gente, depois que eu comecei a fazer os vídeos Correu atrás e tal Teve gente que por causa dos vídeos comprou o álbum Que não sabia da existência dele Coisa do tipo E depois acabou comprando Seja pela internet ou achou para vender na sua cidade Então se você tem o álbum Não esquece de deixar aí no campo dos comentários como é que está o seu álbum Se você já completou alguma página, ganhou alguma coisa Não esquece de mostrar aí no campo dos comentários Olha só aí Esse aqui do meu tom falante eu ganhei essa semana Quando eu falei que é para vocês que eu tinha aberto os 5 pacotinhos Então eu já ganhei esse aqui, é repetido Esse aqui do Farm Heroes, eu acho que é repetido também Então não esquece de deixar aí nos comentários Eita, quase que eu rasguei isso ali Se você tem o álbum, deixa um comentário aí explicando Falando se você já ganhou alguma coisa Como é que está o seu álbum, se ele está bem completado já Figurinha de Dragon City Um card de Dragon City, né? Figurinha de papapé que a gente tem Figurinha de Asphalt, que se não me engano a gente tem também A de Asphalt eu acho que eu já completei todos Ou falta só um para completar desses grandões nossos Deixa eu jogar o lixo lá para o lado Deixar mais aqui para frente para vocês poderem ver melhor o que vai vindo E mais um card de Dragon City aqui Esses cards de Dragon City eu nem curto, cara Eu prefiro muito mais quando venho os do Paul Que é o que era para vir só, né? Um aqui de Zombie Diary, uma figurinha Não pegou foco, mas beleza, eu já tinha aquela ali Essa aqui também já tinha do Paul E caraca, será que não vai vir nada novo hoje? Porque das coisas que veio aqui, pelo que eu estava olhando Não veio nada de novo Como falei para vocês, por isso que eu vou diminuir um pouquinho a frequência dos vídeos aqui Não a frequência dos vídeos, vou postar um vídeo por semana Para vocês ainda, até eu completar o álbum Ou eu parar, talvez, de comprar as figurinhas Mas enquanto vocês estiverem deixando o seu gostei Então é muito importante também não esquecer de deixar o seu gostei nesse vídeo Enquanto vocês deixarem o gostei e estarem pedindo E tal, eu vou continuar com os vídeos Mas eu vou comprar alguns pacotinhos e às vezes não abrir em vídeo Porque é questão mesmo de sorte agora de vir coisa nova Então de vez em quando eu vou fazer um vídeo para atualizar vocês Agora o Paul tomal Esse aqui a gente já ganhou esse card Uma figurinha aqui de Dragon City, acho que é Veio uma aqui de Paul Olha, essa aqui acho que a gente não tem de Paul Bacana Mas não é uma figurinha carimbada, infelizmente Vamos então aqui para o último pacote Nossa, olha só Eu nem precisei abrir, galera Puxar assim Só não puxar aqui, olha Ele está colado só um pedaço Podia muito bem a pessoa ter pego aqui figurinha E ter colocado de volta, bizarro E pelo jeito veio coisa repetida aqui também Olha só o card aqui Do Paul Glub Glub A gente já tem isso aqui Figurinha de Milton Falante E mais uma figurinha de Asphalt Que já veio ali antes E vocês viram, né Pelo jeito é muita coisa repetida Então vamos lá para o álbum Para manter vocês atualizados De como está o álbum E se veio alguma coisa nova Bom, galera Como eu estava falando para vocês antes Veio muita coisa repetida mesmo Das 20 figurinhas que veio hoje Apenas 3 são novas Eu vou atualizar vocês aqui Como eu falei Porque eu tenho aberto alguns pacotinhos Sem mostrar em vídeo Então vocês podem conferir aqui Como é que está ficando o álbum Olha só aqui a primeira página Vamos aqui para a segunda Olha só Esse aqui é o Paul novo Que veio, o Paul estiloso Esse veio hoje aqui Então vocês podem conferir aqui Olha só como está bem completadinha Já essas páginas de Paul Essa aqui então, né Olha só Para ganhar o skate Só falta a figurinha rara mesmo Se você quer olhar com mais detalhes É só dar um pause aí No vídeo Na parte que você queira olhar Com mais detalhes Um dos novos também Esse aqui é o Paul Galan E o Paul Surfista São esses três aí Que eu mostrei para vocês agora Que são as novidades Que veio hoje Aqui de Asphalt De Asphalt eu não vou dar um close Porque não tem nada de novo nele aqui Claro, nas últimas semanas Vieram algumas coisas novas Mas vocês podem conferir aí Só dando um pause no vídeo E olhando com uma qualidade Um pouco melhor Deixa o vídeo aí em HD Que você consegue ler certinho O que é cada figurinha Olha aqui do meu tom falante Vamos para a próxima página aqui Do Peppa Pig E do Papaper E bom, como estava falando para vocês Não é só deixar o seu gostei Se você está curtindo os vídeos do álbum Para eu trazer mais vídeos para vocês Olha aqui do Subway Surfers Infelizmente tem parado Um pouco de vim de Subway Olha só, está faltando bastante figurinha ainda E não está vindo muito dele Nessa página aqui que a gente está bem completado já Mas naquela outra está faltando bastante coisa Olha só do Candy Crush aqui Olha só esse aqui Para ganhar o tablet do Farm Heroes Só falta uma figurinha também Que é a secreta E essa aqui para ganhar um videogame Que eu não sei que videogame que vai ser Também só falta uma figurinha Do Dragon City Para ganhar o litificador Só uma também E aqui faltam só três Nessa outra página do Dragon City Mas bom galera É isso que eu tinha mostrado para vocês aqui hoje Me acompanhe no Twitter Instagram que está na descrição do vídeo também Se você usa alguma dessas duas redes sociais Tem na descrição do vídeo Para você me acompanhar por lá É isso aí galera Eu vou ficando por aqui Um abração a todos E até o próximo vídeo Fui!